Fala galera, estou aqui no comecinho do vídeo para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do meu primo X-Extreme Games Ele fez mais um vídeo ontem sobre Vival X Então passem lá no canal dele, se inscrevam e bora para o vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL